E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. É dia 18 e nós vamos começar as missões aqui na Terra Destruída pra ver se vem realmente melhores itens do que viria em outro lugar. Já vamos investir aqui, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que puxar as missões do Tier 1 pra frente. Então já vamos começar a fazer aqui. Ou pelo menos tentar, né? A gente construiu esse pedaço de base aqui, o início, e eu vou dando prosseguimento de noite na construção, então não vou minerar tanto, mas por enquanto eu fico fazendo essa construção assim também vou subindo de level. Eu vi que algumas pessoas pediram pra mim aumentar a dificuldade do jogo. O negócio é o seguinte, gente, eu já jogo no Insano, tá? É o último level que tem faz anos que eu jogo no Insano, tá? Então não tem como aumentar mais, a não ser que eu modificasse o jogo e colocasse mais zumbis no mapa eu acho que não tem necessidade disso também. E o loot eu não vou mexer. O loot eu boto sempre 100%. 100% é assim, meu Deus, é 100% ou não? 100% é o normal. Abaixo de 100% é abaixo do normal. E acima de 100% é acima do normal. 100% é o normal. Por quê? Porque a gente tem itens novos que a gente tem que encontrar, né? E o criador do jogo tem uma proposta de você encontrar esses itens com mais dificuldade ou menos dificuldade estando a 100%, né? Então não adianta eu querer modificar o troço. Aí de repente a gente... Ah, aqui nessa região não dá esse item, não é que não dá o item. É que você baixou o loot, né? Então o loot tem que estar 100% pra você ter a experiência que o criador do jogo quer que você tenha, né? E a dificuldade você vai adequando conforme você quer. No caso, eu jogo no insano aqui, tá bom? Muito bem. Nós pegamos uma missão do trader hoje, né? Ah, deixa eu marcar. Tá aqui meu trader, né? Meu trader ficou super pertinho. Vamos dar uma passadinha. Eu não trouxe meu dinheiro? Ai, ai. Deixa eu pegar meu dinheiro rapidão. Que tinha um item que eu queria comprar ali no trader, né? Vamos levar nosso dinheiro junto. Tá, vamos lá. E já como a gente vai negociar com o trader, então vamos fazer o melhor pra ver todos os itens que a gente pode pegar, pode ganhar. Nessas missões de melhor, né? Posso botar ponto em outro lugar, mas vamos botar ponto então em Tedere Adventure, né? Que é o aventureiro. Que aqui me falta um que diz que eu vou ganhar, que eu tenho duas escolhas. Então pode vir duas coisas boas, só que tem que estar level 8, né? Então vamos botar aqui pro level 8, né? E vamos botar ponto aqui no negociador ainda, gente. O dia que nós formos negociar, tá? Mas eu também preciso fazer ponto pra colocar ponto no... Pra fazer a nossa horta, né? Ah, agora eu lembrei aqui de cara o que eu queria comprar. Tomara que tenha. Tem que ter, né? Mas você sabe que no teu jogo particular... Quando você sai e quando você entra, os itens modificam, gente. Vocês sabiam disso? Né? Lembra? Então mesmo no restock aqui dia 19 e hoje é 18. Vocês lembram que tinha parte de robô pra vender aqui? Então, eu não sei se no particular de vocês acontece isso. O item tá aqui, você vê e ele não tá mais, sabe? Tinha várias partes de robô que eu queria comprar. Por isso que quando tá ali o item, você pega e compra. Que quando você fechar e abrir teu jogo, pode modificar os itens que tem pra venda. Isso acho que é um erro, né? Mas paciência é um erro que tá aí, né? Eu já tinha notado isso há muito tempo. Às vezes tem uma coisa que eu quero, às vezes não tem. Depois eu vou lá, pô, eu não vi isso aqui, não é? Que quando você abre o troço, ele vem. Olha aí. Não tá aqui realmente, ó. Vocês lembram que tinha partes de robô. Que pena, cara. Não tô nem acreditando. Mas não tem mesmo, né? Às vezes eu olho duas, três vezes porque às vezes eu não vejo, sabe? Que pena isso, cara. Eu não vou comprar isso aqui, eu compro. Não, eu vou guardar meu dinheiro pra comprar coisas melhores depois. Olha que tem a semente em mixers, a mesa química, todas as vezes a gente precisar. Ah, cala tua boca, rapaz. Tu vendeu o Paul Game é o troço que eu sei. Poxa, eu queria fazer duas missãozinhas pra startar. E depois eu vou puxar a level 1 e 2, gente, tá? Não sei se eu puxo, não. Não vou puxar sozinho aqui, porque aqui tudo muito perigoso de fazer. E pode dar muito rolo, nós vamos fazer junto, tá bom? Vamos por aqui, por essa beirada aqui. Olha aqui, ó. É, se chegar um urso desse lá na missão, você pode pegar e ir embora, tá? Tá. Vamos usar essa rua lateral aqui pra ir. Fica uma rua boa. É uma rua larga, né? Pra dentro daí seu kuyujinho. Chama de kuyujinho. A gente não foi bem até lá no fundo, então a gente não viu direito... Tudo que tem, né? Aquele dia eu vim meio com medo, hoje tô com medo também. Aqui tá a nossa famosa igreja, nós vamos ter que fazer isso. Olha aqui, ó. O cara do ácido. Os urubus, né? Aqui o igachi. Deixa eu ver se dá pra ir por fora completamente aqui. A gente vai juntando todos os urubus possíveis em cima da tua cabeça, né? Olha que estrada boa essa, gente. Tá, e agora não tem mais estrada pra direita aqui? Tem que voltar pra esquerda. Eu só disse, eu não quero bater no negocinho de ferro. Vocês estão vendo por que que as recompensas são caras aqui, né? Por que que é pra dar item melhor, né? O, tudo bem, né? bairro não amigável tem até uma placa ali não tô brincando não tem placa mais o certo não é dar muito tiro nessa região aqui mas a gente já deu né ai vamos lá mesmo sendo cheir um ela é complicada e é uma casa ó e eu nunca fiz a casinha de subir por aqui ó para mim é novidade isso aqui ó e entra por cima e olha que bacana a gente sabe esse chão vai cair porque que não caiu né uma armadilha claro né problema é quantos bichos vai vir aqui dentro vamos levar tudo né tá tem cachorro né eita bicho não deixa eu botar esse troço perto da escada agora não vai adiantar de nada então o cachorro tá entrando deixa aqui ó isso aqui já é já é ó ele não tava morto hein mas ele ficou preso ali que as vezes parece que não tá no fácil que tá que não tá no insano por causa olha aqui ó ó olha os lute melhor gente já tá vendo tá vendo isso aqui ó ó ó já é melhor que a minha tá vendo era disso que eu estava falando ó então realmente aqui vem lutes melhores dá pra ver já nas duas bolsinhas que a gente pegou agora valeria a pena né também então vamos fazer já se valeria a pena né não vamos ficar só não botar em look lot a sanchez achar melhor lute 5% bônus e lute 10% mais rápido pelo menos vou botar um ponto aqui né vamos fazer o que olha tem um pilha aqui no chão não vi vamos levar pra vender isso aqui tudo no começo vai fazer falta pra mim né então vamos tentar levar tudo tá demoradinho tá mas aí a gente é que a gente quer olhar aqui porque pode ter um lutezinho bom então não pode ser tão rápido né como de como de costume que a gente faz né aqui continuam as mesmas coisas de sempre né vem bastante carne não sei se vocês notaram como vem bastante carne podra nesses lugares aqui né tá 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 pra cá tá tá pra cá tá pra cá tá aqui atrás tá aqui atrás eu acho que esqueci meus eu acho que esqueci meus ah não tá aqui bom de repente tem um lute bom aqui em cima né vamos olhar também porque eu não conheço a tem uma acroba gente acróbata que lugar do demônio tchê ai meu deus do céu da onde que veio esse cachorro tchê ai ele veio aqui do lute bom desculpa gente desculpa gente susto é grande lugar bem tétrico hein bacana gostei gostei apesar de ser uma casinha simples né olha aqui ó mesmo de scrap level 6 ó bandagem ó 16 bala 4 partes de machete não é só porcaria sabe é os riscos são maiores mas as recompensas são maiores também né isso aqui eu tenho que lembrar de levar que é pra fazer os med kit grande hein isso aqui não adianta levar e essa aqui não vai ter nada gente é fraca mesmo assim uma bandagem 4 partes de machete não é nada vale 160 né só essas partes de machete que a gente pegou são 320 conto né e vamos lá correr pra ver o que o trader dá vocês gostaram da missãozinha tier 1 gente tem uma acroba eu não queria enfrentar mais zumbi cara só quero vazar daqui até o lixo é bom e Million de B e também é uma crobas eu já tenho uma craba oorniz do trader né tem um zumbi passeando de boa ali O trade está cá para a direita, né? Não se sai por essa região aqui. Eu vou sair aqui pelo meio porque eu quero olhar as casas agora. Essa parte aqui a gente não abriu do mapa, tá? Esse cara é pesado para atropelar, hein? É pesado, mas vai. A gente não andou aqui, ó. Não gospe. Não gospe! Não! Aqui deve ter parte de robô bastante, ó. Nessas eletrônicas aqui, ó. Não, bate, tio. A gente não tinha andado aqui. Tchau, sou imunda. Dois ainda. Vamos pegar a nossa rua lateral ali e vambora. Tem um urubo morto aqui, será que foi o que eu matei? Ontem, né? Quando a gente esteve aqui... Tá, vamos até o trader lá, então. Vamos entregar isso aqui para ver como é que fica. Mas eu acho que o lugar ficou perfeito, né? A nossa casa aqui do ladinho, né? Agora, essas power store na terra destruída. Não vai dar para fazer. Nós vamos fazer uma maqui dentro, não dá. A gente teve uma experiência negativa lá no server, porque é pior que uma lua de sangue. Então, essas restaure power, né? A gente vai ter que fazer em outro lugar para vocês verem como é que é. Quem não joga aí não viu, né? Eu ia fazer lá onde é que a gente estava, mas acabei vindo para cá. Bom, de qualquer forma, vamos ver o que ele vai dar. Não deve ser coisa boa no primeiro level, né? Tá, mas mesmo assim, eu posso escolher duas coisas, ó. 10 pipi-bomba, né? Ou 100 balas de 9mm. Um scope 2x. O scope não me interessa, vale 25 para vender dentro da arma, ele vai valer um pouco mais. Vamos pegar as 10 pipi-bomba, né? Mas eu posso pegar duas escolhas, né? Então, vamos levar 100 balas de 9mm. Porque a gente vai acabar instalando o turret lá na nossa casa mais tarde, para a gente ficar bem tranquilo, ou mesmo na trap, né? E também a gente vai ganhar itens 396 duken, né? E 2750 de XP. Vamos ver quanto que a barra vai subir com 2000 aqui, mas eu não acho que quase nada. Aí, ó. E essas coisas eu não queria vender para ele agora. Vamos pegar mais um trabalho, tiro um fet. Fetch Clear, 300 metros. É mais perto que a outra. Ah, saiu para cá, gente. Que eu quero fazer duas com vocês hoje e as outras a gente já parte amanhã. Eu não quero vender meus itens agora, que eu quero botar a ponta em negociador primeiro, tá? Isso aqui eu não vesti. Eu vou pegar esses troços aqui, depois eu dou Scrap em casa nesses troços aqui também. Vamos comer isso aqui. Eu não fiz pão, não deu tempo de fazer comida antes. Estava trabalhando na cala, né? Ainda peguei as minhas latinhas hoje. Eu acho que para tratar dessa horta, aí a gente só vai conseguir fazer depois da lua de sangue, depois que eu pegar uns level, que eu tenho que ter ponto suficiente, né? Tá, já encheu de tudo quanto é lixo aqui. Não, é para cá, não é para lá, não é para cá. É aqui perto essa aqui. Vamos lá. Essa aqui é só 200 metros. Tomara que seja uma casinha diferente que nem foi aquela, né? Vamos fazer duas porque essas missões aqui são rápidas, né? Opa. Tem itens bom dentro desses carros aqui também. E eu não olhei nenhum, né? Olha aqui o que eu estou falando, ó. Olha aqui o pessoal procurando ácido, ó, gente. Só um deck acha ácido. Ácido acha dentro dos carros. Meu loot está 100%, está normal. Inclusive uma pá de steel, ó. Olha o loot como é melhor dentro da área destruída. Ah, anos estou procurando ácido. Parece... Ah, cara, se for revistar tudo, é possível, claro. Tem que ter a coragem, ir devagarinho, né? O pessoal está com muita, muita dificuldade em contrasto, sabe? E dentro dos carros vem. Está aí a prova, né? Nesses dias eu respondi o comentário lá. Procura dentro dos carros. Procura nos traders. Nas piasinhas aquelas que vão encontrar o ácido. Já fomos bem recebidos por um pequeno doguinho. Cachorro aqui vai ter, né, cara? Não adianta querer... Salsichar porque vai ter mesmo, né? Cara, eu não gosto dessa pá de steel aqui. Aqui é 17, né? Aqui é 14. Não, é o Block Damage. Tem que ver, 63. Tem que ter 70. Ah! Vou levar para vender essa pá aqui. Eu não gosto porque ela consome muita estamina quando vai cavar, sabe? Cavar é muita pancada, uma atrás da outra. Olha o level do troço. Olha o level do troço. O level é o 6, né? Tá, vamos lá. Olha o carro, Teno. Eu não sei se eu fiz o mesmo loot ruim de antes. Olha aqui. Olha os loot. Realmente o loot é melhor, gente. Vem, Teno. Vem, Seragoteando. Vem. Arraçando a perninha, arraçando a perninha. Tem que estar aberto essa porta. É, nós vamos estar com bastante carne podre para fazer a nossa... Nosso Colocopote, né? Vai. 10? Só no lugar aí tu pega 15, 20, né? No lugar que tu vai. Menos mal, né? E também dá para fazer esse ubo, né? O que vai nesse ubo aqui? Vai carne podre, né? Que é a comida do andarilho, né? Do mendigo. Comida do mendigo. Erro. Só depois isso. Pistola no banheiro? Aqui tem até. Vai equipar, né? Vai equipar, né? Tchau. Mais uma picareta de steel. Olha isso. Menino sempre diz. Tu pega esses troços. Deixa eu ver o que dá pra fazer com isso aqui. Só pra usar mesmo. Não tomar de uma vez, não, né? Menino tá certo. Menino tá certo. Tá, o loot bom tá lá embaixo, nós vamos pegar e vamos se mandar, né? Tem outro policial aqui. Ah, eu sei que ela é bom tá aí. Tu vê quantas mamas, quantas, o policial tudo, né? Isso que eu não tô atirando aí. Não confio em mim mesmo. Ele fica meio fricandinho aqui, viu? Retornito Trader. Não vamos demorar demais. Ó, vem o Sledman, level 1. Ó o zumbi fechando lá fora. Ai ai ai, eu não consigo pegar essas caixas. Aqui. Mais um daqueles equipamentos... Escapamento, eu já tinha um, né? Esse aí tá lag de zumbi que tem lá fora, né? Até Samara, velho. Ó, gasolina, uma Wrecked boa. Achei que tinha outra caixa aqui, não tem. Não dá pra ficar tempo demais. Fica lag e o zumbi começa a juntar, ó. Vambora, já é 17 horas. Ai ai. Eu construo alguma coisa em casa de noite. Retorno do Trader. Deu pra fazer duas missão. É missão level 1. Já deu pra ver que a level 5 vai ser um inferno se for aqui dentro. Mas vai ser bacana de fazer, né? Certamente algumas vezes eu vou morrer. Porque faz parte também, né gente? Às vezes a gente morrer muito pouco, mas... Mesmo lá não serve, né? Um morrendo porque... Mas fica lag mesmo. Deu pra ver que aqui... Ali dentro da oficina uma hora teve uma hora que deu umas fricadinhas, gente. Mesmo jogando no solo. Tava pertinho do Trader, né? De boa. Aqui dentro a gente tava reciclado. Vamos ver o que é aquele banco ali. Depois daqui eu vou pra casa e de noite eu meto um pouquinho mais na minha construção, né? Fazer umas paredes ou alguma coisa. Ahhhh... Esse aqui é pra colocar mais... Na moto dá pra levar mais uma pessoa, gente. Na moto acho que dá pra levar duas pessoas agora. E esse é o acessório. Pra você fazer o acessório pra colocar dentro. Esse aqui... Já é um acessório. Eu já tenho na minha moto. Que é pra consumir menos combustível. E esse aqui... É pra mim aprender a fazer o banco, né? Como que cabe mais uma pessoa no veículo? Você tem que ler o acessório. Eu devia ter deixado pro dia que fosse fazer o vídeo, mas... Tudo bem. Isso aqui nós podemos vender e tudo nós podemos vender, né? Esse aqui 46 de dano. E esse aqui... 47. Rapaz, quase que esse aqui level 1 é melhor. Olha só o que ele vai me dar, né? Eu tenho alguma coisa dentro da minha pá pra cavar aqui, hein? Tem. Vale 43. Motor Tull Tank. 50% mais de combustível. Eu não gosto aqui. Vamos pegar mais 100 balas de 9mm, né? E claro... 960 Duke, né? E... Coquetel Molotov. Eu não quero. Bravo 2. Mais Damage com... Spike. Não gosto desse de luta. Eu não uso, né? Vamos pegar esse diger aqui pra colocar dentro... De um equipamento pra vender, né? Já vamos pegar um trabalho pra nós de cedo amanhã. O que é que fazer, né, gente? Clear jumbi 400 metros. Bom... Gostaram das primeiras missões na terra destruída, cara? Olha se a gente se encheu de item, né? Eu não quero ficar aqui porque cada um pouquinho eu vou ficar pesado. Pra casa, descarregar esses itens. Ficar fazendo mais umas paredes, algumas coisas de noite aí. Será que eu consigo evoluir mais um level? Talvez sim, né? Tem um ponto só. Esses pontos aí tá me corroendo. Gostaram, gente? Não esqueça de deixar o seu joinha, então. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais! Valeu!